Opa, saudações musicais, mais um vídeo do canal MT Se você não me conhece, meu nome é Sozinha Siqueira Aproveita e se inscreve aqui embaixo E hoje vocês vão acompanhar o meu domingo, certo? Bom, vamos fazer o café agora, né? Se inscreva no canal Bom, a minha estratégia é estudar duas horas por dia alemão Uma hora pela manhã, uma hora à noite Eu faço dois cursos, um online, que é através do celular Aqui do iPhone 5S E o meu curso aqui na escola vai começar dia 23 de maio Vou usar esses dois livros O dicionário também, que eu sempre utilizo Também, e na Rochule, existe o curso B1 e B2 Uma vez por semana É um pouco mais... não é tão acelerado Um pouco mais tranquilo E também eu estou fazendo esses dois cursos na Rochule, que é de graça Então, com essas três frentes Curso online O curso na escola, para a academia E o curso na Rochule Eu penso com essa estratégia, com essas três frentes Eu consigo vencer a prova B2 Que eu preciso entregar a certificação até setembro E agora, uma das coisas que eu mais gosto de fazer Tomar um banho quente, nesse frio aqui, na Alemanha O dia é tipicamente nublado Tempo fechado, chuva, frio Quando fica assim nublado, domingo Muito comum as famílias ficarem em casa Eu estou aqui, andando E não tem ninguém Ninguém caminhando Ninguém brincando A rua está completamente vazia Às vezes, quando amanhece Um tempo aberto Um sol, temperatura alta Aí sim a galera sai Tem vários campos aqui E a galera brinca Joga bola Faz piquenique Pega sol Mas hoje Todo mundo em casa Mas também aqui é Aqui é um bairro Onde moram muitos idosos Então é normal Essa tranquilidade Tem que caminhar dez minutos Para chegar lá na Rufchule Começou a chover Quer dizer, chuva escar É só chuva escar Tem que apertar o passo Domingo, gosto de trabalhar mais técnica Fazer bastantes exercícios Na trompa Também gosto de revisar Minha agenda Você tem muitos compromissos Durante a semana E tem que sentar Pelo menos eu Tem que sentar Tem que colocar na agenda O dia, a hora Se você ainda não se inscreveu No canal MT Aproveita e se inscreva E fique ligado Nos vídeos toda semana Quase todo dia Tentando fazer vídeo para vocês Tentando fazer vídeo para vocês Já deu para organizar toda a minha semana Já conferi os e-mails Aí no celular Já escrevi tudinho aqui na agenda Deu para trabalhar bastante técnica E acabei de fazer uma parte Dos trechos orquestrais Que amanhã a gente vai ter aula pela manhã Somente de trecho orquestral É simulação de audição Vou fazer uma pausa Vou ver se o castelo está aberto E comprar, sei lá, um biscoito e tomar um café O castelo está fechado Acho que fecha umas 5 ou 6 horas, sei lá Esse que é o ruim Aqui nesse espaço das salas de estudo Não tem máquina Não tem nada para comer Só no castelo que tem uma máquina Café e biscoito E agora só no centro Mas tem um restaurante aqui, mas é caro Vamos pensar o que eu vou fazer Preferi ficar aqui Estudar mais um pouquinho Na sala Em vez de lanchar Ir lá para o centro Deu para perder muito tempo Deu para estudar bem Deu para organizar a semana Agora para casa Está claro, mas São quase 8 horas da noite Aqui, mas está bem claro Anoitece aqui Umas 9, 9 e 15 Por aí Da noite E Cara, para casa Comer uma pizza gostosa Assistir YouTube Ligar para minha família E dormir E amanhã De manhã 8 e meia Tem que estar aqui já Cedo Bom Se você gostou do vídeo Gostou do meu domingo Curte aí Compartilhe o vídeo Se você ainda não se inscreveu Se inscreve no canal MT Certo? Eu vou ficando por aqui Aproveite seu domingo E até a próxima Abraço Tchau